Começa hoje a primeira saída temporária de presos no estado de São Paulo do ano. São quatro oportunidades em que os bandidos têm sete dias para ficar nas ruas. Claro que são aqueles que estão no regime semiaberto e que não tem falta grave, ou pelo menos não deveriam ter faltas graves no cumprimento da sua pena durante o regime fechado. Ué, Pedro, mas o Senado Federal não aprovou outro dia o fim da saída temporária? Aprovou, mas precisa passar de novo na Câmara, porque teve uma mudança de última hora ali no texto e quando há uma mudança, sempre a outra casa do Legislativo também precisa apreciar essa mudança para que ela possa ir à sanção presidencial. Enquanto isso, fica valendo essa regra que choca todos nós. Aliás, a segurança pública é um dos itens que mais preocupam as pessoas. Segundo o levantamento do Datafolha, o que mais preocupa e o que mais vai pesar na eleição para prefeito de São Paulo. Os presos que vão ter direito à saída temporária e vão permanecer nas ruas alguns dias. Ué, outra pergunta também que surge. Por que agora em março? Essa saída não acontece no carnaval, no dia dos pais, no dia das mães, dia das crianças? É, acontecia sim. Era uma conveniência você liberar os presos durante o período das chamadas festas. Mas havia ali uma clara, um claro deboche com a sociedade. Alguém que matou o pai, liberado no dia dos pais. Alguém que matou a mãe, liberado no dia das mães. Alguém que matou o filho, a filha, uma criança, liberado no dia das crianças. Então, para resolver o problema, antes de que tenha aí uma solução legislativa, o que fizeram os administradores da questão penitenciária em São Paulo? Vamos tirar das datas festivas, como se isso fizesse muita diferença. Muitos desses presos não voltam da cadeia. Aproveitam essa oportunidade para, ó, escapar. Fugir. Aproveitam essa oportunidade para voltar ao mundo do crime. E não tenham dúvidas que nos próximos dias nós vamos trazer aqui a notícia de que a polícia prendeu um bandido que estava cometendo crime depois da saída temporária. Que a polícia recapturou alguém que saiu com tornezelela eletrônica, não cumpriu o perímetro e foi preso. Outro bandido que estava lá tomando cachaça na balada durante o período da noite, que é um requisito da saída temporária. Ele não pode sair da cidade onde está. Ele não pode se ausentar de casa no período noturno. São condições impostas que são dadas de ombro por esses bandidos que têm esse benefício. Ou seja, cumprem muito pouco da pena dentro do estabelecimento prisional e logo já estão de volta ao convívio em sociedade. Nessa lista estão bandidos que você vai conhecer. Alexandre Nardone, que jogou a filha pela janela, foi condenado a mais de 30 anos de prisão e já está até progredindo para regime menos gravoso. Também está nessa lista o Christian Cravinhos, condenado pela morte dos pais da Suzane Von Richthofen. Aquela bandida que matou os pais com o auxílio do namorado e o irmão dele. E foram condenados também todos a pena superiores a 30 anos de cadeia. E cumpriram uma parte no regime fechado e já estão gozando dos privilégios da legislação brasileira. O Lindenberg Alves, que manteve a ex-companheira Eloá dentro de uma comunidade onde moravam aqui em São Paulo, também foi condenado a uma pena elevada pelo tribunal do júri. Acabou matando na hora em que a polícia entrou na residência. Um crime terrível, né? Daqueles mais repugnantes da nossa sociedade, jovem de 18 anos que perdeu a vida. Ele já está nessa saída também aí, temporária, beneficiado pela medida que vem da nossa legislação penal. E também o Gil Rugai, ex-seminarista, que foi condenado pelo tribunal do júri a 33 anos de cadeia pela morte do pai e da namorada do pai, a madrasta, que estavam dentro de um apartamento em Perdizes de Urugai, condenado pelo tribunal do júri, também ficou preso e agora já tem a possibilidade de novamente voltar. Todos esses crimes são crimes que foram cometidos aí na primeira década do ano 2000, né? Todos eles cometidos ali nos meados de 2005, 2006, 2007, 2008. Esses crimes que foram cometidos nessa época, ou seja, muito longe ainda do término do cumprimento da pena, mas já todos eles como exemplos aí de bandidos que vão ter a possibilidade de ficar em liberdade por alguns dias, né? Férias para criminosos, até nisso nós temos aqui no Brasil. Felizmente o Congresso está atento, a coisa está para mudar, mas por enquanto, enquanto não muda, a gente fica só lamentando aqui, mais uma vez, essa saída em bando de criminosos de alta periculosidade.